Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa sente a minha falta? Sente saudade? Vamos ver se essa pessoa sente a sua falta, se sente saudade de você? Canal Enigma do Oriente, sejam bem-vindos ao nosso canal! Vamos ver se essa pessoa sente a sua falta, se sente saudade de você? Compartilhe o vídeo, marque os seus amigos, contribua com o canal, porque aí quem ganha são vocês, tá? Logo, logo vai começar as lives no nosso canal. Será que essa pessoinha sente saudade, sente sua falta? Bom, vamos ver! Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Isso mesmo, gente! Não é necessário marcar consulta para você ter a sua resposta. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. A minha gratidão a todos vocês. Será que essa pessoa sente falta, sente saudade de você? Quero agradecer a todos vocês que estão deixando seus comentários aí, estão participando do canal. Muito obrigado! Quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Especialidade na área amorosa, nós fazemos qualquer tipo de trabalho, muitos comentários de pessoas que conseguirem seus objetivos aí. E você pode ser mais um aí, ajudado pelo canal Língua do Oriente. Mais detalhes é só chamar no WhatsApp, 21997037548. O WhatsApp sempre está na descrição dos vídeos. Bom, opção 1, pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha azul. Opção 3, a pedrinha marrom. Você que não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar extenso. Afastei a opção 3. Afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha branca. Vamos ver se essa pessoa sente falta de você. Vamos ver se ela sente falta. Se ela sente saudades. Será que sente? Se ela sente saudade, sente falta, o que ela vai fazer? Vamos ver aqui. Então, pessoal. Se ela sente falta e saudade de você, e aqui o que ela vai fazer? Vou até abrir uma margem maior aqui para vocês aqui. Bom, se ela sente falta de você, muita falta. Por que essa pessoa sente falta, sente saudade de você? Porque tem amor. Tem amor e ela está pensando em resolver o problema que aconteceu entre vocês para trazer uma mudança. Entendeu? Para trazer uma leveza desse relacionamento. Aqui vai ser falado para quem teve um relacionamento, tá? Essa pessoa está repleta de paixão por você, tem muito apego a você e deseja um reino nisso. Está com muita saudade. Por isso que ela vai se jogar no seu caminho sem pensar em nada. Por mais difícil que possa parecer essa pessoa, ela vai vir e vai se jogar nos seus caminhos, sim. Porque ela vai resolver viver o agora e vai criando a nova oportunidade. Por quê? Porque tem saudade, porque sente a sua falta. Como ela vai agir igual? Essa pessoa vem ao seu encontro te oferecendo uma estabilidade, pedindo para ter uma nova oportunidade com você. Por quê? Está com o coração apertado, está com medo de te perder de verdade, tá? Esse medo vai fazê-la trazer uma segurança e uma estabilidade afetiva para você. Essa pessoa, ela quer ter você novamente, tá? Uma pessoa que tem muitos sentimentos por você e esse sentimento só cresce. Ou seja, essa pessoa sente sua falta e sente saudade de você mesmo, tá? Independente se vocês terem ficado com ela ou não, gente. É para todo mundo, tá? Não combina com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos trabalhos e feitiços em especialidade na área amorosa. Tenho uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem ter necessidade de uma forma que eu sou outra. Quero agradecer a todo mundo que está deixando os likes, todo mundo que está se inscrevendo no canal e todo mundo que está ativando o sininho. Eu lio todos os comentários, tá pessoal? A opção 2 é a pedrinha azul. Se essa pessoa sente a sua falta, canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Vem para o canal da Coruja, vem para o Enigma do Oriente. Vai lá no nosso Instagram, gente. Enigma do Oriente também. Instagram maravilhoso. Estamos em todas as redes sociais, tá? O canal da Coruja, Enigma do Oriente. Gente, se essa pessoa aqui da opção 2 sente a sua falta, se sente saudade e como ela vai ajudar. Olha, aqui essa pessoa tem muita saudade. Por que eu falo isso? Porque essa pessoa tem amor por você. Ela quer novas relações com você. É uma pessoa que quer um recomeço. Ela quer curar o coração dela, tá? Ela quer um envolvimento. Por quê? Ela quer uma reconciliação. Porque aqui houve um término, né? Para a maioria das pessoas, vocês tiveram uma coisa. Houve um término, um afastamento. Só que essa pessoa, gente, é louca por você. Ela tem um apego, ela tem um desejo. Ela tem uma vontade de fazer amor com você muito grande. Você marcou muito essa pessoa. Isso é para um grupo de pessoas, tá? E você não sai do pensamento dela. Ela morre de saudade e sente a sua falta sim. Principalmente dos atos sexuais entre vocês aí. Essa pessoa aqui, você, eu vejo muita paixão, entendeu? Muita paixão. E essa pessoa, o planejamento dela é vir mandar notícia para você, para vocês terem um recomeço criativo. Para fazer as coisas diferentes. Gente, uma renovação entre vocês, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui, ela se sente abandonada sem você. E ela está se sentindo sozinha. E está sentindo muita falta, muita saudade de você. Tem amor aqui. Amor verdadeiro. Essa pessoa gosta de você. E só agora que ela realmente correu o risco de te perder. Desculpa, gente. Travou aqui. Só agora que ela correu o risco de te perder, que ela vai realmente se render aí e vai vir atrás de você. Tá? Porque realmente vocês terminaram, se você se afastou aí, o afastamento. E ela descobriu que tem amor por você. E realmente agora, ela vai te valorizar, tá? Para a maioria das pessoas. Para uma parte das pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer ser amada de novo. Ela quer iniciar a vida dela no amor novamente. Por quê? Passou por uma finalização doída, tá? Essa pessoa passou por uma coisa realmente doída. E agora realmente ela resolveu viver. Entendeu? É uma pessoa que ela pensa em viver e ela quer controlar o instinto dela e viver novos amores. É uma pessoa que está ferida, é uma pessoa que ela precisa realmente de uma direção E ela vai ter essa direção para viver novamente. E você tem uma participação importante na vida dessa pessoa. Você é uma pessoa nova na vida dela, uma pessoa que ela conheceu, Que está fazendo ela realmente pensar mais nela, Porque ela estava muito triste, estava mal, estava em sofrimento. E você está começando a despertar sentimentos nessa pessoa. E por isso ela vai sair dessa tristeza, tá bom? Isso é para quem nunca teve nada com ela. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp Fazemos magias e feitiços Especialidade na área amorosa Tem uma promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, ok? Opção 3 é a pedrinha marrom Se essa pessoa sente a sua falta Sente saudade de você, sente a sua falta E o que ela vai fazer, gente? Mentaliza o ser humano que você quer E venha Venha para o canal Enigma do Oriente Descobrir se você faz falta na vida dessa pessoa Se ela sente saudade Para você que escolheu aqui A opção número 3 Se essa pessoa sente saudade de você Gente Presta atenção Essa pessoa é uma pessoa Que ela pode até ser casada, tá? Mas de uma forma ou outra Ela sente saudade de você, sim, tá? Ela tem outras opções Porém, você marcou essa pessoa Ela sente uma paixão muito grande por você Essa pessoa Ela tem um desejo muito grande por você E ela gostaria, sim De ter um novo ciclo com você Novas oportunidades Eu vejo aqui que essa pessoa É uma pessoa que Por mais que ela tente não pensar em você Ela já está muito envolvida, tá bom? E aqui eu vejo que ela quer uma mudança Ela quer uma mudança Se vocês não estão juntos Ela quer uma mudança Uma movimentação Para ter um novo ciclo com você E essa pessoa tem sentimentos por você, tá? Tem sentimentos Tem saudade Você marca essa pessoa aqui E aqui essa pessoa busca o equilíbrio Para poder vir até você Ela está equilibrando as coisas Por isso que eu falo que essa pessoa aqui Para algumas pessoas É um triângulo amoroso Essa pessoa pode ter alguém, sim E ela busca o equilíbrio Para poder vir até você Por quê? Provavelmente ela está longe de você Ela vai te mandar mensagem de longe Essa pessoa sabe que tem que tomar uma decisão Está com um ponto de vista diferente E vai trazer uma transformação Realmente ela tem muitos sentimentos por você São sentimentos fortes E ela entende que você está no caminho dela Ela tem muito desejo aqui, tá? Para quem não é casado Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém Essa pessoa está se apaixonando por você, tá? Ela tem outras opções, mas não ficou com ninguém Pensa em você e vem para a sua vida, sim Porque tem sentimentos por você E para você que é solteiro Essa pessoa realmente quer o envolvimento emocional por você Uma pessoa que está se apaixonando por você É uma pessoa que No momento Ela Ela Acredita que o relacionamento Pode realmente ser carme Vocês estão combinando tanto Que ela realmente está começando a despertar o sentimento por você Só que ela está buscando um equilíbrio Dessa relação Que ela fica em dúvida se se entrega ou não, tá? Mas o sentimento já está surgindo E esses sentimentos que estão surgindo Que vai fazer com que essa pessoa Realmente te dê uma oportunidade Aonde você vai ter êxito, tá bom? E felicidade ao lado dela Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva, tá bom? Quero agradecer a vocês Por compartilhar o vídeo E por se inscrever no canal Um beijo Fala pessoal Bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é Essa pessoa vai te mandar mensagens? Vamos ver pessoal Vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens Mentaliza essa pessoa Traz a energia dela pra cá E vamos descobrir se ela vai te mandar mensagem Quero lembrar vocês, tá? Da nossa promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente E eu sou o Igor Silva Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens Mentaliza a pessoa Traz a energia dela pra cá E vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens Lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Em especialidade na área amorosa Ok? Não se esqueça Esse é o canal Enigma do Oriente Será que essa pessoa vai te mandar mensagens, pessoal? Vamos descobrir juntinhos aqui Se essa pessoa vai te mandar mensagens Traga a energia dessa pessoa pra cá Bom, os três montinhos estão feitos, tá? Seu único trabalho agora é fazer a sua escolha Opção um, o baralhinho branco Opção dois, o baralhinho azul claro Opção três, o baralhinho roxo Mentaliza a opção que você mais sentir vibração Que você mais gostar aí E vamos dar início à nossa tiragem Para que ela não fique tão extensa, tá bom? Pra você, meu amigo Que escolheu aqui a opção número um O baralhinho branco Vou afastar a opção três Vou afastar a opção dois Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê pausa no seu vídeo, tá? Eu vou dar continuidade Pra quem escolheu aqui a opção número um O baralhinho branco Se essa pessoa vai te mandar mensagens Mentaliza a pessoa, tá? E vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagens Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número um Se essa pessoa vai te mandar mensagem Eu vejo que aconteceu realmente um afastamento entre vocês aí Vocês não estão juntos Não estão bem, tá? Essa pessoa, eu posso falar pra você Que tem sentimento por você Gosta de você Te vigia Só que é uma pessoa muito orgulhosa Uma pessoa que realmente O orgulho dela é muito grande Aqui eu posso te falar com total segurança Que ela sente saudade de você Lembra de você Só que essa distância Esse fato que ocorreu na vida de vocês aí Separando vocês Ou distanciando vocês Que a maioria estão distanciados Esse desgaste é muito grande Até que houve o fim Infelizmente aqui A pessoa não vai te mandar mensagem no momento, tá? Pode ser que ela possa até te mandar mensagem futuramente Mas Por esses dias aí Eu posso garantir que essa pessoa não se comunica Pra maioria das pessoas, tá? Aqui eu não vejo uma comunicação dessa pessoa Pelo contrário Houve esse fim Essa pessoa realmente está atrás de clareza Pra ela poder saber o que vai fazer, tá? Tem sentimento, sim Gosta de você Porém, num momento Essa pessoa não vai te mandar mensagem Está muito recente Ou essa pessoa Uma pessoa Muito orgulhosa E realmente Vejo aqui que não vai ter mensagem Num momento, tá? Porque a pessoa gosta Mas é orgulhosa, tá pessoal? É uma pessoa difícil Então infelizmente Pra você que escolheu a opção número 1 aí Não vai haver mensagem Mas Por outro lado É um jogo com várias energias Então se não combinou com a sua energia Faça uma consulta particular, tá? Com a sua energia WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos feitiços Trabalhos E especialidade na área amorosa, tá? Lembrando a vocês Que Tem uma promoção Aonde respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar consulta Pra quem escolheu A opção número 2 O baralhinho azul claro Se essa pessoa Vai te mandar mensagens Mentaliza a pessoa Por favor Traga a energia dela pra cá E vamos descobrir Se essa pessoa Vai te mandar mensagens Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, pessoal Obrigado por fazer parte Do nosso canal Obrigado pelos likes Obrigado por se inscreverem Muito obrigado A todos Bom, pra você Que fez a sua escolha aqui Pela opção número 2 Olha, vejo que você Essa pessoa Já tiveram alguma coisa Essa pessoa É uma pessoa Que já tem um sentimento Por você enraizado Mas no momento Essa pessoa Tem muitas dúvidas Tem muitas incertezas Na mente dela Pensa demais em você Mas esse pensamento É um pensamento Que tá vindo negativo Tá vindo com bloqueio Tá vindo com esse Distanciamento Que vocês tiveram Essa pessoa aqui Está com uma energia De quem foi traída De quem não está bem Que está sofrendo É uma pessoa Que tem sentimento por você Gosta muito de você Porém tem muitas dúvidas Tem muitos obstáculos Pra vocês ficarem juntos Se a pessoa Não está bem Tá se sentindo mal Eu vejo que vocês Tiveram término Pra maioria das pessoas Aí Vocês não estão juntos De verdade Mesmo existindo Grandes sentimentos Aqui, tá Se a pessoa Tem sentimento por você Sim Mas no momento Está com o coração Ferido E por isso Não vai ter mensagem Também na opção Número 2, gente Aqui Não tem uma energia De comunicação, tá Mas lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp É o 21997037548 21997037548 Fazemos Desfazemos Trabalhos Feitiços Em especialidade Na área amorosa, tá Promoção Por tempo limitado Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via Gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Ok Esse é o canal Enigma do Oriente Obrigado pelos likes Por se inscreverem No canal Opção 3 O baralhinho roxo Se essa pessoa Vai te mandar mensagens Traz a energia Nessa pessoa Pra cá Pessoal Canal Enigma do Oriente Vamos ver Se vai ter mensagem Pessoal O que vai acontecer Na opção Número 3 É o jogo Com muitas energias Gente Então Por isso que é importante Fazer uma consulta Com a sua energia Única Tá Bom Pra quem escolheu A opção Número 3 Se essa pessoa Vai mandar mensagem Movida por esse sentimento Que essa pessoa Tem por você E essa saudade Você não sai da mente Nessa pessoa Essa pessoa Pensa demais em você E quer te surpreender Quer harmonizar as coisas Essa pessoa Quer te dar um presente Veja a movimentação Muito favorável Essa pessoa Pensa demais em você Porque te ama Tem grandes sentimentos E deseja ter um reinício Aqui pra maioria das pessoas Ou um início Pra algumas pessoas Tá Mas aqui se trata De alguém Que já teve alguma coisa Com essa pessoa A energia A energia que predomina É essa Essa pessoa Tem sentimento por você Te ver com uma pessoa Boa Uma pessoa amiga Uma pessoa legal Leal Se a pessoa Vigia você Procura saber O que você está fazendo Porque deseja Trazer uma estabilidade Na relação de vocês Deseja trazer Uma segurança Essa pessoa Do montinho Número 3 Sim Vai te mandar Uma mensagem Querendo trazer Uma estrutura Pra você Um equilíbrio Onde ela possa Realmente fazer Parte da sua vida E que vocês Possam vir Crescer juntos Essa pessoa Está com a energia De se comunicar Com você Você que escolheu A opção 3 Tá Essa pessoa Realmente vai Entrar em contato Com você Movida por esse amor Por esse desejo Tá E pra quem Nunca teve nada Com essa pessoa Essa pessoa Também vai mandar Uma mensagem Vai se comunicar mais Vai desabafar Com você Por quê Porque já está Começando a ter Um sentimento Por você E essa amizade De vocês Realmente Pode sim Virar um amor Ou pode sim Virar algo Mais quente Vocês entenderam O significado Eu vejo Eu vejo total Possibilidade Para que Essa amizade Se torne Algo mais sério Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Se por aventura Se por aventura Você achar Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Fazemos Trabalhos Feitiços Em especialidade Na área amorosa Tá E Não se esqueça De deixar o seu like E ativar o sininho Gente Gratidão